O site UOL informa que o juiz Carlos Fernando Feck dos Santos, da nona vara cível de Brasília, condenou o ex-ministro das relações exteriores, o famoso Ernesto Araújo, a idenizar a senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, em 30 mil reais por danos morais. O ex-chanceler cumprirá a sentença ou vai fugir também? A ação foi ajuizada depois que o Beato Araújo, como esse sujeito era xincalhado pelos corredores do Itamaraty, insinuou em um tweet, em 28 de março deste ano, que a senadora havia feito lobby em favor da China, na disputa para a exploração da tecnologia 5G no Brasil. A fake news foi desmentida e o Olavete finalmente agora foi punido. Na decisão, o juiz afirma que a postagem do ex-chanceler, anti-chinês, serviu para desmoralizar a conduta da demandante, de forma a afetar a sua própria dignidade. Quem se depara com a publicação feita pelo réu pode perceber que a senadora tentara interferir na atuação dele quanto ao tema da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Tanto é que ele, repita-se, deixou claro que não realizou qualquer gestão para que isso ocorresse. Além da idenização, o juiz também determinou a exclusão da postagem pelo Twitter. De certo, não se pode viabilizar a censura, porém, no caso concreto, deve-se garantir a imagem do envolvido, a honra objetiva, especialmente em época de extrema polarização política no país. Não se permite tolher na situação aqui examinada o direito de informar, criticar, mas a informação não pode ser dada de forma abusiva, diz o trecho da sentença. Como reagirá o fanático Olavete, o seguidor do filósofo de orifício Olavo de Carvalho, que hoje foi defecado do governo pelo traíra Jair Bolsonaro? Como ele vai reagir? Nos últimos dias, Ernesto Araújo só tem sofrido revezes e humilhações. Em julho, o novo ocupante da pasta, Carlos França, exonerou Robert Gondelin da presidência da Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, que é o braço de estudo do Itamaraty. O direitista era um dos capachos do ex-chanceler e um seguidor do filósofo de orifícios Olavo de Carvalho. Como lembra a Folha, Gondelin assumiu a FUNAG na gestão de Ernesto Araújo, demitido em março passado. Durante o período, o órgão promoveu debates com bolsonaristas como o youtuber Bernardo Custer e o blogueiro Alando Santos. As conferências com nomes conservadores começaram em 2019 e ganharam fôlego renovado durante a pandemia do novo coronavírus. Desde que assumiu o comando do Ministério das Relações Exteriores, o Carlos França tem mudado a orientação da pasta para uma postura mais pragmática, segundo a Folha. França sinalizou que realizaria mudanças pontuais no segundo escalão do Itamaraty. No final de agosto, o site Metrópolis confirmou que o Olavete está em baixa, descartado como bagaço. O chanceler Carlos Alberto França prepara a primeira grande dança das cadeiras nos comandos das embaixadas brasileiras no exterior, desde a saída de Ernesto Araújo. França vem paulatinamente tirando as tintas olavistas do Ministério e devolvendo-lhe um caráter mais técnico. É possível que embaixadores ferrenhamente bolsonaristas e, portanto, pouco profissionais, sejam retirados de postos importantes que ocupavam, como em Paris e Madrid, diz o site Metrópolis. A conferir. Mas que a situação do Ernesto Araújo é cada vez mais triste e deplorável, é. E aí Obrigado.